Meu porto, meu porto, meu porto E esta terra que isto já está no ar Meu porto, meu porto, meu porto A noite é frio, a dar-lhe-as ao ar Meu porto, meu porto, meu porto Vem-se falar, vem-se falar, vem-se falar E o mar vos que te vai Poder fazer o seu porto, vir-lhe até no coração Antes tira-lhe o meu porto É Hong Kong expectedileema Um tak på? Comparạ Scale Comparする Comparição Maria Rangar Casa Soc Obrigado. Muito obrigado. Parabéns.